Rapaz, você só pode estar de brincadeira com a minha cara. Onde é que um estuprício feito você tem condições de encontrar um lote desse? É não, não precisa não é você. Como é que pode? Eu não tô acreditando nisso. Eu vendi o ano todo e batei todas as metas e ali um mês vai ser promovida. E aí, ainda bem que esse mês de setembro eu consegui bater todas as metas. E agora em outubro vou conseguir também, porque vai ser a promoção, né? Quem vai ganhar vai ser eu. Ô mulher, eu confio em Deus, eu bati a minha meta. Porque faltou bem pouquinho, mulher, pra eu conseguir. Que ter fé em Deus, mulher, a gente tem que correr atrás. Aí, vamos logo trabalhar, porque só na fé a gente não vai não, viu? Ah mulher, mas eu tenho fé em Deus, viu? Que eu vou conseguir bater a minha meta. Eita, rapaz, mas esse terrenozinho aqui vai dar pra mim, viu? Que o terreno é muito bom. Aqui vai dar pra fazer o que eu quero, viu? Eu vou procurar aqui o responsável, pra eu comprar esse terreno, tudo jeito, eu gostei, viu? Eita, rapaz, que terreno na moda, viu? Ah, eu vou atrás, vou por lá. Eita, quem é aquele ali, que tá ali? Eu vou logo lá saber quem é, pra eu botar ele pra ir embora, porque ele pode atrapalhar a minha freguesia. Mulher, isso pode ser de mulher algum comprador, hein? Mal vestido desse jeito, mulher, tu acha mesmo? Não, nunca no Brasil. Opa, boa tarde. Posso saber o que você está fazendo aqui? Sim, agora eu quis ver se você é a vendedora aqui. Vendedora nada, corretora. Você está vendo não que aqui só tem terrenos grandes? É, mas eu gosto desse terreno aqui, eu estou assim de comprar um terreno. Você comprar um terreno? Rapaz, você só pode estar de brincadeira, né? Com a minha cara. Onde é que eu estupi isso feito? Você tem condições de comprar um lote desse? É não, deixa eu explicar pra você. Eu trabalhei muito, lutei muito pra conseguir minhas coisinhas. Eu trabalhei muito, aí eu estou afim de comprar um terrenozinho, porque o meu sonho era comprar um terrenozinho. Trabalhei muito, me esforcei, aí agora chegou o meu dia de comprar um terrenozinho pra mim. Olha, não me faça perder tempo não, da mesma fórmula que você chegou aqui, deber volta em volta e me deixe trabalhar em paz. Ô moça, foi isso aí, mulher, que eu me deixo os valores pagados dos terrenos e me dê também o pagamento, se dá pra mim. Eu não vou nem perder meu tempo com isso. O que adianta eu lhe passar o valor do terreno se você não tem dinheiro nem sequer pra comprar? Nossa, que raiva. E aí, mulher, o que foi que aconteceu? Mulher, vê só esse medico que estava aqui, vixe, daquele jeito, querendo saber os valores do terreno pra comprar. Tu acha que ele tem condições de comprar alguma coisa? Mulher, eu acho que você está julgando ele pela roupa dele, viu? Mulher, mas as aparências dizem tudo. Não, mas as aparências enganam. Mulher, somos corretoras. A gente tem que correr atrás de bater a nossa meta e não estar dando atenção a um medico daquele. Aquele não tem controle de comprar nada, não. Mas, mulher, o mínimo que a gente pode fazer é tratar bem os nossos clientes, viu? Olha, já me dá raiva até em pensar nisso. Olha, mulher, se você não quiser atender ele, eu mesma atendo, viu? Eu vou atrás desse cliente? Então vai, eu mesmo não perco meu tempo, não. É cada palhaçada, viu? Tá certo, eu vou. Ei, senhor, senhor! Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Eu vi que o senhor está interessado a comprar um terreno. Me interessei bem, mas só que vocês não querem me vender. Não, olha. Porque, não, sabe por quê? Porque a sua amiga vai melhorar que lá. Olha, mas eu sou corretora, meu nome é Maria. Eu posso muito bem levar o senhor lá e a gente pode fazer negócio. É, mas ela ficou que ficou sorrindo na venda, né? Mas é porque ela não estava um dia bom hoje. Mas não se preocupe, não. Se o senhor estiver interessado no lote, eu lhe levo lá. Mas você não está no dia bom de estar aqui vendo o terreno, para que eu levei com essas propostas doidas? Olha, mas foi assim mesmo. Vamos olhar? Vamos comigo? É, vamos. Vamos? Sei não, viu? Vamos olhar, viu? Olha, esse lote aqui, olha. É um lote muito bom. Olha, ele tem 15 de frente, o 735 de fundo. Dá para o senhor construir o que o senhor quiser aqui, principalmente no chacra. Não, estou vendo que dá para mim, porque eu quero um ternozinho assim, nem muito grande, nem muito pequeno, porque eu quero fazer uma casinha aí e eu ficar mais meus netos, sabe? Olha, e tem esse outro aqui, olha. Esse aqui é lindo. Mas esse aqui eu não interesso muito não. O senhor fazer o que o senhor quiser. É, mas eu estou interessado mais em estar aqui, porque é onde eu interesse mais meus netos, sabe? Pronto, vamos fazer negócio nesse? Pronto, nós fazemos. Eu gostei muito desse terreno aqui. Esse aqui eu não quero um teresse não. Após, olha aqui. Eu estou velho já, eu tenho que estar no cantozinho pequeno para eu ficar intertendo mais meus netos, sabe? Pronto, isso vai dar certinho para o senhor. Olha, não deixe passar essa oportunidade. Olha, esse terreno aqui, olha. É uma ótima localização. Aqui mesmo em frente, olha. Daqui a dois anos, está cheio de chacras. Fora que já tem ali, olha. Está vendo? Muitas chacras. Não deixe passar essa oportunidade. Não, eu gostei muito de sua proposta, porque você é uma ótima vendedora. Para mim, você ia fazer que nem aquela outra que é o maior minuto ali, sabe? Mas você é uma excelente pessoa, uma excelente vendedora. Nós vamos se ajeitar no preço. Olha, não se preocupe não. Um terreno desse, maravilhoso, dá para você construir o que você quiser. Sem falar no valor, que é um valor excelente. Muito bem. A pessoa, quando quer vender as folhas, é desse jeito. Trata os clientes dessa forma aí. Mas a outra, rapaz, aí me desgostei, eu já indo embora, me creio mais de jeito nenhum. a gente tem uma forma de pagamento muito boa. Qualquer coisa, se eu me procurar, que a gente acerta o preço, e você paga do jeito que você quiser. Tá, muito bem. Tá certo. Deixa eu contar um pouco da minha história. Conte. Eu sou de uma família simples, humilde mesmo, minha família, sabe? Eu, toda a vida, gostei de trabalhar, eu lutei muito. Muito bem. E o meu sonho era comprar um cantinho para eu fazer uma casinha para eu buscar mais meus netos. Muito bem. Não perdi essa oportunidade, não. E eu não quero perder essa oportunidade, porque sei que você está fazendo de tudo para ficar com o terreno. Muito bem. E eu gostei do terreno e eu sei que vai estar tudo certo. vamos fazer assim. Deixa eu ir ali para conversar com a minha esposa. Tá certo. Eu venho aqui, linge, linge, para nós conversar, viu? Ah, pois venha mesmo, viu? Vem, vem sim. Vem, vem sim. Olha, e não perdi essa oportunidade, não. Não. Porque esse lote é um lote muito bom. E tem muita gente aqui, olha, querendo comprar vários tipos de lote. Só que eu me agradeço do senhor e vou ajeitar um preço muito bom para o senhor. Tá, muito bem. Não, você está fazendo de tudo para o terreno. E eu vou ficar aqui. O meu sonho é esse mesmo. Pronto. Eu vou realizar o senhor se Deus quiser. Vamos botar Deus na frente e tudo vai dar certo, viu? Tá certo. Daqui a pouco eu estou aqui, viu? Ah, pois venha mesmo. vai descansando aí, mulher. Não descansando nada, mulher. Estou aqui esperando passar algum cliente, né? Poxa, mulher, se eu dispensasse aquele cliente. Eu mesma não, mulher. Tu acha que aqui ia ter continuidade de comprar alguma coisa? Mulher, após, olha. Eu fiz uma vida muito boa, viu? Ele foi lá conversar com a esposa e uma hora que ele volte logo. Eu estou precisando. Esse mês eu estou, olha. Mulher, todo dia é essa mesma história. Aparece um monte de pobre olhando a coisa, olha, olha e resumindo não compra nada. Eu não pergunto nem meu tempo. Mulher, você está enganada. Às vezes, esse que parece um pobre é o que mais tem dinheiro. Ah, pois vai nessa. Tomara que ele venha logo, mulher, que eu estou precisando fazer essa venda. que essa venda para mim, olha, vai ser o fechado do mês, viu? Ô, mulher, olha, já está no finalzinho de tarde. Vamos embora lá para o escritório? É, vamos. Eu estou vendo, mulher. Seu cliente não vai vir, não, viu? Mulher, mas eu tenho fé em Deus, viu? Que ele adivinha. Pois, vamos ver, né? Oxe, eu tenho fé. Não me desculpa. Oxe, mulher. Aquele é aquele teu cliente, hein? É, mulher. E eu acho que ele foi lá no escritório. E eles eram pobrezão. E esse cão? Mulher, as rapazes se enganam. Vamos lá no escritório? Vamos. Boa tarde, chefe. Boa tarde. Boa tarde, meninas. E aí, como foram as vendas hoje? Mais ou menos. Foi um pouco devagar, acho que meio parado. O que foi? Eu encontrei um senhorzinho ali, mostrei para ele um lote. Patrô, aqui. E ele se interessou muito. Ficou de conversar com a mulher dele, mas depois não procurava a gente fechar uma venda. Ah, foi seu Augusto, né? Pois. Tão baixinho, né? É, eu não conheço ele direito, não, mas... É, é seu Augusto. Vocês deveriam, inclusive conhecer a história dele. Ele é um dos grandes empresários aqui da região. Nossa, bacana. Inclusive, vocês deveriam conhecer um pouco da história dele. Ele começou de baixo, né? Bem humilde ele. E ele acabou de sair daqui. Inclusive, eu queria tratar com vocês duas questões que ele me trouxe, né? E eu gostaria de falar com vocês agora. Primeira conversa que eu quero ter agora é com o Tatiane. Comigo. É, ele veio aqui e disse que você humilhou ele. É verdade essa história, Tatiane? Não, não é assim eu humilhei ele. Eu só não dei muito caro atrás. Ele estava todo mal vestido, eu jamais imaginaria que ele tinha condições de comprar um terreno. E essa é a sua postura diante da empresa? Tratar nossos clientes dessa forma? Ah, mas se eu soubesse que ele era empresário eu tinha tratado ele de outra forma super bem. Eu não imaginava isso. Vocês já tiveram esse treinamento. A gente tem que tratar todo mundo por igual. Independente de condições financeiras. Tem que tratar todo mundo por igual. Mas isso é assunto pra gente tratar daqui a pouco. O assunto agora é com Maria. Comigo? É. E eu fiz o que, chefe? Não, Maria. Ele não falou mal de você, não. Muito pelo contrário. Só teve elogios a seu respeito. E foi. E outra. Aquele terreno que ele tinha gostado ele veio fechar a venda. Graças a Deus. Meu Deus. A minha primeira venda do mês. E outra. Inclusive, aquele terreno que você mostrou pra ele de frente ele quis ele também. Gostou dele. E foi. Graças a Deus. Meu Deus. Vou conseguir bater minha merda. Como assim? Ele comprou todos os lotens eu não tô acreditando. Pois é. ele comprou todos os lotes. E tem mais, viu? E com isso, Maria. E antes de fechar o ano, né? Essa foi a nossa maior venda. Graças a Deus. Foi. E com isso você será promovida. Graças a Deus. Como é que pode? Eu não tô acreditando nisso. Eu vendi o ano todo e batei todos os métodos e ali um mês vai ser promovida. Sim. Com mérito dela. E com isso você será demitida porque a sua tortura não condiciona a nossa empresa. Eu não estou acreditando que eu sou uma das melhores revendedoras daquilo. Você não vai encontrar um feito eu nunca. E não queremos encontrar mesmo. Pode passar no RH. E com isso, Maria. Você conseguiu ser promovida antes de final de ano. Graças a Deus. Muito obrigada. Parabéns. Obrigado. E aí, pessoal. Vocês acharam que eu agi bem? Tratar ele com respeito indiferente de roupa ou não? Comente aí embaixo.